Bom dia, senhoras e senhores parlamentares. Fizemos a estruturação do organismo Parlamento do Mercosul, emitimos as identificações dos parlamentares e dos funcionários. Estamos oficiando e oficializando essas identificações, as carteiras dos parlamentares do Mercosul. Nós trabalhamos no sentido de fazer com que todos os protocolos sejam enviados ao Parlamento do Mercosul para que o Parlamento possa opinar a esse respeito, que é protocolar, está inclusive no regulamento do Mercosul. Atuamos também na estrutura administrativa do Mercosul. Enfim, várias coisas fizemos, mas mais do que isso, conseguimos aprovar todos os temas. Infraestrutura, Covid-19, saúde, educação. Trabalhamos bastante para a integração dos nossos países e eu acho que nós temos aí uma administração. O Brasil entrega agora para o Paraguai o ano que vem com o dever cumprido e tendo feito, sem dúvida nenhuma, o melhor pelo Parlamento do Mercosul.